Olá, eu me chamo Matheus Miller-Franco e hoje eu irei apresentar o artigo intitulado como o uso de cadeias de Markov na análise de falhas e custos de não qualidade em um componente da indústria automotiva. Este trabalho pertence à área de pesquisa operacional e à sub-área de processos estocásticos. Os autores deste artigo são Matheus Miller-Franco, Bruna Carolina Orlandin, Mônica Pasolini e professor Dr. Leandro Luiz Corso, todos pertencentes à minha universidade de origem a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Começando pela introdução, é importante contextualizar a área onde foi aplicado este trabalho. Então a indústria automotiva apresenta grande relevância no nosso país e tem um faturamento anual estimado em R$ 150 milhões por ano. E nos últimos anos, este setor representou 5% do PIB do Brasil, respondeu por cerca de 20% do PIB das indústrias de transformação e é responsável por empregar mais de 500 mil pessoas. Já dentro da área de pesquisa operacional, os processos estocásticos de Markov são utilizados em problemas de tomada de decisão que possuam alguma incerteza associada, para que seja possível representar o comportamento dos mais diversos fenômenos. Neste slide, nós temos os exemplos de 5 aplicações, 5 artigos publicados nessa área e a questão problema da nossa pesquisa é como utilizar cadeias de Markov em custos de não qualidade. Com relação à metodologia, esta pesquisa é de caráter teórico e prática, de natureza aplicada, objetivos exploratórios e explicativos, abordagem quantitativa e um estudo de caso realizado em indústria automotiva do estado do Rio Grande do Sul, na segunda maior cidade do estado e no segundo maior polo metal mecânico do país. No que diz respeito à metodologia, foram definidas 5 etapas para a realização deste estudo. Na primeira delas, foi caracterizado os atores envolvidos neste processo, com 10 integrantes, sendo destes 4 representantes da academia e 6 da organização em questão. Na etapa número 2, foi definido o estudo de caso, com a escolha do componente que mais apresentava problemas de qualidade e recorrência de falhas, bem como foram solicitados os cursos para a empresa. Em sequência, na etapa número 3, foi realizada a coleta de dados com 160 testes. Na etapa número 4, foi aplicada a técnica escolhida, no caso cadeia de Markov, e na etapa número 5, os resultados foram analisados, foi gerado o relatório final e entregue à organização como um estudo de caso na área. Já na sessão de resultados e discussões, na etapa de coleta de dados, como comentado, foram realizados 160 testes nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2022. Já sobre a nomenclatura ou classificação, que será apresentada a seguir, o número 0 corresponde aos componentes que não apresentaram problemas de qualidade, o número 1 equivale à ocorrência de falhas reparáveis nos componentes e o número 2 à existência de falhas sem reparos, equivalente à perda do componente. Logo, foi possível apresentar o gráfico do status do processo com os números explicados anteriormente, 0, 1 e 2, durante os 160 testes realizados. Já na classificação dos testes realizados, em 0 foi apresentado 74 componentes sem nenhum problema de qualidade, no número 1, 43 componentes com algum problema de qualidade, mas falhas reparáveis, e no número 2, 43 componentes com problemas de qualidade que não são reparáveis e nós temos a perda do componente. Em continuidade, na aplicação da técnica escolhida propriamente dita e na análise dos resultados, foi construída a matriz auxiliar com os intervalos definidos, foi contabilizada a quantidade em cada transição, construída a matriz de transição e calculada as probabilidades de Markov, bem como apresentadas os custos esperados em cada estado. Após, foi possível analisar as probabilidades de Markov e quantas vezes esta variação de o processo saiu de um estado I para o estado J, bem como em sequência foi realizada a análise dos cenários por meio do cálculo do estado estável. Dando continuidade, foi representada a probabilidade de se obter as variações de qualidade, no estado zero representando 46% e nos estados 1 e 2, 27% cada. Em sequência, também foi descrito o custo em cada um dos estados, onde zero equivale a zero reais, no estado 1, 4 com 33% e no estado 2, 11 com 36 reais. Por fim, nós temos o custo médio da falta de qualidade equivalente a 15 com 69%, refletindo o impacto financeiro que a falta da qualidade pode ter sobre a produção como um todo em cada componente. Já na sessão de considerações finais, é importante destacar que o objetivo principal deste estudo foi atendido, aplicando uma técnica de pesquisa operacional e apoiando a tomada de decisão e análise dos cenários na organização. Ainda nós destacamos o apoio dos atores envolvidos nesse processo e a aplicação de cadeias de Markov avaliando o status dos processos e a existência de falhas no componente supracitado. Em nome de todos os autores, eu deixo aqui o nosso muito obrigado e o meu e-me para contato.